Oi gente, tudo bem? Bora falar de um assunto super importante para mãe e pai de criança pequena? Como a gente ajuda a organizar a rotina do bebê? Mais importante ainda, hoje o dica é como organizar a rotina de brincadeiras do bebê em sete passos super simples de você praticar e que vão fazer uma super diferença para você e para o seu filho. Bora lá? E a rotina é tão importante, tanto para as crianças quanto para os adultos, que vamos lá na nossa rotina? Então, assina o canal, curte esse vídeo e aciona o sininho porque tem vídeo novo toda a semana para você. A cada pessoa implorando para assinar a aula. Mas falando sério, a rotina realmente é muito importante para a criança, desde bebezinho. Quando a gente estabelece essa rotina e a criança percebe isso acontecendo, ela se sente muito mais segura. Essa segurança faz com que o cérebro do seu filho não precise se preocupar com nada além de viver, brincar, explorar, ser feliz. Quando não tem essa rotina e cada hora acontece uma coisa diferente, o cérebro do seu filho entra num estado de estresse. É um pequeno estresse, mas é um estresse. E esse estresse faz com que ele não consiga prestar atenção direito nas outras coisas. Então, de novo, rotina é importante. E sim, dá segurança para o seu filho e dá oportunidade para ele ter muito mais autonomia para testar outras coisas na vida dele. E como é que você faz uma rotina de brincadeiras com o bebê? Vamos combinar que o primeiro passo é, defina como é que funciona o ritmo, digamos assim, das necessidades biológicas, tá? Do sono, da alimentação e da higiene pessoal. Por que eu comecei por isso? Porque o relógio biológico de cada criança é diferente. Você tem uma média de horários, mas tem criança que dorme mais de noite e dorme menos de dia. Tem criança que dorme mais de dia e dorme menos de noite. Então, você tem que entender mais ou menos como é que é o ritmo do seu filho. Começa daí. Que horas ele dorme? Dormir é fundamental para a criança crescer. Normalmente, a partir do momento que você estabelece esse horário do sono, e aí, olha só, se você tiver com dificuldade de criar a rotina do sono, a gente vai deixar aqui um card de um vídeo que é para você saber como ajudar a construir especificamente a rotina do sono através das brincadeiras, tá bom? Às vezes que você tem essa rotina do sono, é mais ou menos previsível o tempo que seu bebê dorme, a hora que ele acorda, você também intercala isso com a questão da alimentação, seja a amamentação, seja outro tipo de alimentação que ele esteja. E, diante disso, você também encaixa o horário do banho. Então, lá em casa, por exemplo, banho era uma coisa que sempre funcionava dentro do processo do ritual do sono. Tanto a Gabriela quanto a Carol tomavam banho, depois tinha um último leitinho, e aí elas iam dormir. O banho ajudava a rotina do sono. Então, o banho era mais um componente para você trabalhar essas questões biológicas. Por que eu estou falando isso? Porque a criança que está com fome ou que está com sono, fica irritada e não brinca. Então, a gente não pode esquecer do básico da criança e sair pensando em estimular, em fazer atividades. Ela precisa se desenvolver, nada disso, tá? Vamos respeitar o ritmo e o tempo da criança e encaixar as atividades lúdicas a partir do momento que essa rotina biológica esteja mais estabelecida, tá bom? A dica número dois é quase uma sequência do que a Pathy falou. Depois que você já estabeleceu essa rotina biológica das crianças, você pode mais ou menos dividir o tempo de atividade de brincadeiras do seu bebê em dois. Um na parte da manhã e um na parte da tarde. De novo, cada criança tem seu ritmo. Meu filho, por exemplo, o Pocoyo, ele dormia quatro horas seguidas de manhã, quatro horas seguidas da tarde. E assim, o tempo de brincar era exatamente aquele que ele estava acordado e alerta. Já a Cururuca não dormia nunca. Ela é o bebê que não dorme jamais. Não é verdade? Solidária. Então, assim, estabelecer esse momento de brincar de manhã e à tarde com ela foi um pouco mais difícil, mas também deu pra fazer a partir do momento que eu passei a observar os momentos em que ela estava um pouco mais irritada e um pouco mais alerta. Eu tenho três filhos, gente. A terceira era completamente diferente também. Ela adorava tirar um cochilo no meio da manhã e ela ficava alerta logo cedinho ou então no fim do dia. Ou seja, cada um dos três em horários diferentes, mas pra todos eles dá pra você fazer algum tempinho de brincar durante a manhã, algum tempinho de brincar durante a tarde. Assim também não fica aquele acúmulo de estímulos num período só do dia. Aproveita pra você escolher um dos dois períodos pra você levar o seu filho para fora. Isto é muito importante. Na rotina, ele já saber que vai ter um momento que ele vai estar fora de casa. Pode ser o parquinho, pode ser uma praça. O play do prédio. O play do prédio. Ó, posso falar? Pode ser até uma volta no quarteirão se você não tiver nenhum espaço de brincar perto da sua casa ao ar livre. Uma volta no quarteirão já ajuda. Pra que ele possa tomar um sol, vitamina D, gente, criança precisa de vitamina D. Tomar um solzinho, aquele, bem da manhã ou no final da tarde, por favor, nada de sol no meio do dia quando tá mais forte. Respira, encontra plantas, coisas verdes. Se puder brincar no chão, no chão mesmo, sabe? Terra, grama, deixa seu filho colocar pé no chão, mão no chão. Isso é muito importante pra ele também. Então a segunda dica é essa. Divida o seu tempo aí. Brincadeiras de manhã, brincadeiras à tarde, de acordo com o ritmo do seu filho. E sempre procura levar ele pra fora num desses dois períodos. O passo número três, gente, é fazer o seguinte. Aproveita a sua rotina, a rotina de atividades domésticas, e inclui a criança nessas atividades. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente a gente desassocia a hora de cuidar da casa da hora de brincar. Só que todo mundo que tá em casa com a criança, seja você, seja um funcionário que você colocou pra trabalhar em casa, normalmente tem um monte de coisa pra fazer, não é verdade? Então que tal aproveitar e fazer com que parte desse tempo da rotina doméstica seja um tempo que seja estimulante pras crianças? O que eu quero dizer com isso? De novo, a criança nasceu como cientista. A gente fala isso toda hora em tudo quanto é vídeo nosso. Tudo pra ela é exploração, tudo pra ela é brincadeira. Mesmo aquilo que pra você não seja oficialmente classificado como estamos brincando, agora é brincadeira. Então se você tá, por exemplo, você tem que lavar a roupa, e você tá lá na área de serviço lavando roupa e a criança tá ali por perto, ela pode ficar sentada do seu lado com um balde cheio de pregador de roupa. A brincadeira pra ela pode ser passar o balde, né? O pregador de roupa de um cesto pra outro, de um balde pra outro. Tem uma série de possibilidades que você pode desenvolver nessa área. Por exemplo, também, você fazer os cestos dos tesouros, que é outro assunto que a gente vive falando no Tempo Junto. Pausa, vive falando no Tempo Junto. Aliás, Tempo Junto, gente. www.tempojunto.com Cestos dos Tesouros, Campo de Busca. Aliás, vamos deixar um link? Vamos deixar um link. Ok, na descrição vai ter link pra post sobre cestos dos tesouros, que nada mais é do que você colocar vários objetos dentro de um cesto, objetos do cotidiano dentro de um cesto, e deixar a criança explorar pelo tempo que quiser. Faz aí o exercício de pensar, qual é a parte do meu dia dedicado à atividade doméstica que eu consigo trazer a criança pra perto e transformar aquele momento no momento de brincar. Nosso passo número 4 tem a ver com deixar o seu filho brincar livre. Vou contar uma historinha pra vocês. Meu primeiro filho, coitado, o Pocoyo, ele era uma criança que era estimulada o tempo inteiro, porque eu queria, vamos estimular. Então toda hora eu ia falar, vamos brincar disso, agora daquilo, agora daquilo. Eu não dava tempo pra ele respirar entre uma brincadeira e outra, e já ia jogando várias brincadeiras. E na melhor das boas intenções, né, gente? Total, total. Eu queria que meu filho fosse uma criança que pudesse brincar, experimentar coisas diferentes. Só que eu não respeitava o tempo que ele podia ter pra cada uma daquelas brincadeiras. Então assim, o passo 4 é tenha tempo para o seu filho brincar livre. Livre quer dizer livre. Sem estímulos, sem você colocar um brinquedo ou qualquer objeto, nada. Deixa ele numa área segura, ok? Em volta de objetos, pode ser da casa, pode ser brinquedo, o que você achar que deve, mas não muitos objetos, poucos, pra que ele tenha tempo de olhar pra ele mesmo, olhar pra mão, virar de lado, tentar sentar, de repente pegar o objeto que tá ali do lado e experimentar, ver, cheirar, jogar no chão, pegar de volta. Tudo isso é aprendizado e é brincadeira. Então assim, não precisa estimular o tempo todo. Seu filho precisa ter tempo livre pra brincar tranquilamente. E o que eu faço nessa hora? Aproveita esse momento pra observar o seu filho brincando, entender o que ele gosta, entender em que momento do desenvolvimento ele tá. Você vai ter uma riqueza de detalhes pra depois pensar em outras coisas pra estimular seu filho. E uma outra hora boa também, nessa hora, gente, por exemplo, você tá lavando a louça, sabe? Tá fazendo aquela atividade que não requer muita concentração, nem muita atenção, onde você aproveita pra fazer uma coisa mais mecânica e você consegue observar, fazer o seu filho e ele percebe que você tá por perto. Não é pra abandonar a criança, brincar livre. Não é abandono. Principalmente as crianças muito pequenas não têm estrutura emocional pra ficar sozinhas no ambiente por muito tempo. As precisa de um adulto. Você deixa ela brincando livre e fugir. Ela vai chorar, ela vai te chamar, ela vai gritar, ela vai começar a jogar coisas pra chamar tua atenção. E outra coisa, minha gente, quanto menor a criança, mais verdade isso que a gente vai falar. O tempo de brincar de uma criança pequena, às vezes pode ser assim, 5 minutos, 10 minutos, você preparou uma coisa, foi lá, a criança vai brincar, acabou, acabou, tipo, 5 minutos e tudo bem, tá bom? Faz parte da vida, ok? O passo número 5 é o oposto do brincar livre. É o momento em que você vai dedicar o seu tempo pra propor uma atividade dirigida. Lembra que a Paty falou dos dois horários, né? Turma da manhã ou turma da tarde. Então, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, uma hora do tempo da criança pode ser dedicada a essas atividades dirigidas. O que são atividades dirigidas? São aquelas atividades que você planeja antes, você pensa antes e você é que propõe pra criança. O que é super importante é você pensar na diversidade de estímulos. Então você vai ter um dia uma atividade de coordenação motora fina, uma atividade de movimento, uma atividade sensorial. No outro dia já vai ser uma atividade de linguagem, uma atividade de audição e por aí vai. Como é que você sabe montar, escolher brincadeiras pra poder preencher essa tabela de diferentes estímulos? Bom, a gente tem uma solução pra você, tá? Eu vou deixar aqui o card pra nossa lojinha. A gente tem e-books com 43 fichas de atividades, 45 fichas de atividades, cada um. São três e-books diferentes, cada um com uma quantidade de fichas diferentes pra cada faixa etária. Tem pra criança de 0 a 2 anos, 2 a 4, 3 a 6. Se você precisa de ajuda, não consegue pesquisar sozinho, precisa de ajuda pra ter as atividades prontas, inclusive com a classificação das brincadeiras, uma boa dica é você recorrer ao material como o e-book do Tempo Junto, ou vamos combinar outros livros que tem no mercado, não só os nossos, não. Mas é simplesmente você recorrer a quem já tem isso organizado pra você pensar, naquela uma hora, como que eu vou rechear o tempo da criança variando estímulos dia a dia. E atenção, a gente acabou de falar, não ache que porque você organizou uma hora, isso vai efetivamente acontecer. Às vezes, com a Gabi, eu preparava três, quatro atividades super legais, duravam 10 minutos. E às vezes eu preparava uma coisa que eu achava que ia ser rapidinha, e ela ficava 30, 40 minutos. Faz parte do processo de aprender sobre o seu filho, a questão de que você vai propor, ele vai se interessar ou não, e às vezes o mesmo estímulo que hoje não funcionou, uma semana depois funciona super bem, ou vice-versa. Faz parte, tá? Nenhuma criança vem com a bula, precisa, vem, sabe, com aquela coisa do livro pra você seguir direitinho. Vai ter uma dose de tentativa e erro, vai ter coisa que não vai dar certo, mas tudo bem, faz parte, tá bom? O passo número seis tem tudo a ver com o que a Patrícia tava falando, sabe? Onde é que você vai colocar todas as informações que você pesquisou, que você viu, onde é que tava no e-book? Existe uma coisa que se chama planejamento. Existe uma coisa que se chama tome nota das brincadeiras que você fez. Gente, são 30 minutos que você vai precisar reservar do seu dia? São. Mas esses 30 minutos te rendem tanto, tanto, tanto. Você vai criar um hábito que vai durar para a vida inteira de brincar do seu filho com você. Então assim, planeja as brincadeiras, pensa, pesquisou, anota no papel, anota no seu celular, anota onde você tem a mão que você possa olhar a qualquer momento. E aí, se a brincadeira durou cinco minutos, você já tem outra de cara para passar para o seu filho. Se a brincadeira durou um pouco mais, 30, ótimo, você já passa essa brincadeira para o dia seguinte e aí você não precisa se repetir. Coisa interessante quando a gente fala repetir. Criança pequena, bebê, adora repetir. Porque para ele é sempre uma novidade, ele vai sempre descobrir alguma coisa nova. Então não faz mal se você faz a mesma brincadeira num dia e ela de novo no dia seguinte e dois dias depois você repete. Para eles vai ser sempre uma nova brincadeira porque eles vão descobrir coisas diferentes, eles estão em etapas diferentes. Bebê é que nem rio. A água nunca vai passar para o mesmo lugar o tempo inteiro. Sempre vai ser um rio diferente. Coloque isso na cabeça que é assim mesmo, tá? Então anota tudo, tem isso programado para você. Se você quiser muitas dicas de brincadeira, muitas dicas de brincadeira com o seu bebê, nós vamos repetir outra vez. www.tempojunto.com Lá no nosso site você procura em categorias bebês e você vai encontrar brincadeiras para qualquer momento do dia que você deixa. Vou deixar aqui embaixo também na descrição o link. A gente está facinha hoje, né? Deixando tudo aqui embaixo para vocês. Depois também, vamos combinar. Pessoa que segue o nosso canal, vamos combinar uma coisa? A gente está aqui, nossa missão no mundo é dar solução prática para você. Então se você segue o nosso canal, você disser que você não sabe como brincar, você não tem ideia do que brincar, vou te falar, o problema é seu. Porque com o tanto de dica que a gente dá, é verdade, não é verdade, o problema é seu. Porque com o tanto de dica que a gente dá, não é possível que você diga para mim que você não sabe brincar, não tem ideia de brincar. Você nem gostar de brincar, a gente já falou sobre isso também em outro vídeo, mas enfim, não é o caso. Mas não falta ideia, né? Vamos combinar. E o sétimo passo de hoje, o último da nossa lista, é assuma uma atitude brincante. O que a gente quer dizer com isso? Gente, a vida fica muito mais leve, muito mais fácil quando a gente aprende a rir, a gente aprende a brincar, mesmo nas situações não esperadas. Então, se você está com a sua criança por perto, aproveita esse tempo que você está. Não importa se você está no banho, se você está alimentando a criança, se você está preso no engarrafamento, use esse tempo para brincar. E brincar pode ser cantar com a criança, pode ser nomear as coisas por perto, pode ser fazer uma cosquinha, pode ser dar um abraço gostoso, vários jeitos de brincar simples. O importante é você entender que a sua atitude, a sua diversão, o seu estado de espírito mais leve, acaba contaminando a criança e você vai trazendo mais leveza para a vida de vida, mais leveza para o cotidiano. Você tem uma criança mais segura, mais tranquila, que faz as coisas mais felizes, porque a brincadeira é a linguagem das crianças. Então, sete... Olha eu fazendo sete. Assim, gente. Então, esses foram os sete passos para você criar uma rotina de brincadeira com o seu bebê. Mas olha só, não se preocupe. Esses sete passos estão descritinhos para você num PDF, que você pode baixar no link que tem aqui na descrição para você ter assim, a mão sempre que você puder. Tá bom? Sempre que você precisar. Esse vídeo acabou por aqui. Mas não vai embora não, porque aqui, ó, tem um outro vídeo para você falando sobre como brincar na rotina e não como criar uma rotina de brincar, tá bom? E eu queria que você comentasse para a gente o que disso tudo que a gente falou você acha que você pode adotar na sua rotina de brincar para criar uma rotina de brincar com o seu filho hoje mesmo. Tchau, tchau.